Música Os caras fizeram um papelão lá no Paraguai, racismo Racismo é uma coisa que o Vasco não carrega na sua história Não, não, graças a Deus nós não temos essa mancha E hoje eles vão pagar caro Primeiro lugar dentro de campo E segundo lugar aqui com a nossa torcida Charles, essa manifestação bonita da torcida Contra esse ato lamentável que aconteceu lá no Paraguai É, o Vasco mostrando que é grande, né cara Em pleno século XXI a gente ainda vendo isso aí acontecer Mas o Vasco dá aula, o Vasco dá aula É um absurdo, cara, em pleno século XXI Ainda tem pessoas que agem dessa forma, entendeu Se julgam melhores do que as outras só por causa da cor da pele Então o que o Dedé tem que fazer? Ele tem que mostrar dentro de campo que ele é melhor Ele tem que passar por cima de todo mundo, cara Que dentro de campo ele vai mostrar quem é o melhor Aqui eles não vão ganhar nada Pra cima deles, Dedé! E aqui vai ser diferente A gente vai tratar ele muito melhor do que eles trataram a gente lá Dê a resposta pra eles, quer ver alguma resposta? Mostra a resposta pra eles Pra você a resposta pra eles, ó Racismo é uma coisa que o Vasco não carrega na sua história Isso é coisa de gente pequena E o Vascão, o Vascão, meu amigo, é gigante O Vascão, o Vascão, o Vascão, é campeão O Vascão, o Vascão, é campeão